Então vai fazer seu trabalho Olha os negócios tem aí Olha o que você está passando aí Olha o que você está passando aí Policial militar fazendo isso Olha aí Policial militar fazendo negócio Ah, então vou trabalhando Não vou levar essa moto Vocês não vão levar essa moto Pois é, mas a gente vai fazer o procedimento certo Só deixa estacionado o veículo aí Sai daí, sai daí Sai daí, larga essa moto Eu já pedi pra conversar com ele Ele quer com a ignorância dele Sai daí, larga essa moto Cidadão, tu não vai largar essa moto Presta atenção, presta atenção Sabe, escuta, tu vai ou não vai largar? Não, não vou largar Por que tu não vai largar? Eu não vou largar, porque você está errado Você já está errado, sabe por que? Você está errado Porque a moto estava estacionada Você não tem o direito de tirar a moto de lá Eu apentei e você foi pra lá Entendeu? Não tem o direito de tirar a moto de lá Entendeu? Então você recorre Não, bora meu amigo Só pra sair Só pra sair Meu amigo, tu não vai levar nada Não existe isso aí Bora, sai, sai, sai 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 Você tira a mão da minha moto Porra Tá vendo só Tira a mão da minha moto Pronto Porque você vai passar com a moto por cima de mim Você vai passar com a moto por cima de mim? Você vai passar com a moto por cima de mim? Hein? Você vai passar com a moto por cima de mim? Agora eu vou bater com a moto de mim Não, eu não vou bater com a trilha Se eu tenho alteração Ninguém está alterando por mim Ei, eles estão alterando por mim Ninguém está gritando aqui Ninguém está gritando aqui Ninguém está gritando aqui Ninguém está gritando aqui Bora conversando com você, meu amigo Vocês são todos bandidos de abacete Olha aí, ó Olha, me dá essa chave, cara Meu jovem Para cá, pra graça Só filma aí, daí Eu vou levar esse bicho para a carreira do livro Eu vou levar E tudo que eu vou E a parte Uai, seu app de vídeos curtos